Fala galera, aqui é o Carlos Riker, acredito que muitos de vocês não sabem que meu nome é esse na real. Eu sou o Napon e eu sou o novo jogo da PEN. Foram diversos motivos que me fizeram vir pra cá e um deles é que, por exemplo, todo o projeto que eles me apresentaram, que vai desde os jogadores, a staff, era sensacional, e também tem uma história pra contar agora, que é essa reconstrução da PEN, até porque, por causa de tudo que aconteceu, eu quero participar nisso, eu quero talvez ser um dos pilares nessa reconstrução. Em relação à torcida da PEN, pode-se dizer que é um fator que tem peso sim, mas eu sou um cara que, quando eu sinto a vibração de uma torcida que tá me apoiando, é uma coisa que me afeta muito, posso até lembrar casos do MSI, quando o pessoal tava lá gritando meu nome, isso sempre me deu mais garra e mais vontade de jogar. E como a torcida da PEN sempre foi muito fiel, muito grande, eu acho que eles podem agregar muito pra mim. O pessoal pode estar meio que se perguntando se esse tempo meio que parado vai dar uma deficiência no meu jogo. E eu vou te dizer que não, na realidade não. Nesse período eu fiz meio que um treinamento pessoal, eu foquei muito em coisas minhas que eu acreditava que eu tinha que melhorar, eu foquei também, e também eu treinei, né, eu continuei treinando com a equipe, eu continuei desenvolvendo habilidades em grupo, acredito que o ponto da minha liderança cresceu bastante, e eu acho que isso, querendo ou não, agrega pra um time, eu posso aplicar isso aqui, a gente vai ver ainda como que vão rolar as coisas, mas eu acho que é muito bom. O que eu acredito que eu posso agregar bastante pra PEN é a questão da minha agressividade. Só que pra ser sincero, ultimamente eu não tava conseguindo aplicar isso, não tava dando certo pro meu jogo isso, e eu quero tentar recuperar isso aqui agora. Acredito que ser agressivo dentro de jogo tem muitos benefícios, então eu quero poder invadir, eu quero poder rotacionar com a minha equipe, fazer coisas e literalmente dar gold pra nossa equipe. E isso era uma coisa que eu tava vendo que na PEN faltava um pouquinho. Não sei se era por falta de uma voz ativa dentro de jogo, na minha opinião não era culpa só dos caçadores, é uma coisa de equipe, às vezes se falta essa voz, não tem como comandar um time. E como eu gosto de falar bastante, tô um pouquinho tagarelo dentro de jogo, quero ver se eu consigo trazer isso aqui pra PEN. Então é isso galera, eu tô bem feliz mesmo de estar aqui, muito feliz, e eu vou dar meu 100%, meu 200%, vocês podem contar comigo, e eu espero que eu possa contar com vocês também. Eu quero trazer de volta essa glória pra família que é a PEN, então é isso, vou PEN!